Fala aí pessoal da Sport Game, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Aqui é o El Souza pessoal e vamos para mais um vídeo aqui para o canal, beleza? O vídeo de hoje é o mais um para a coleção. O mais um para a coleção de hoje pessoal, na verdade são mais alguns, né? Esse mais um para a coleção aqui pessoal, na verdade é um presente, tá? E de novo, nosso amigo Marcos, né? Nosso amigo que sempre está aparecendo aqui do Ferro Velho. Como sempre Marcos, muito obrigado, Deus abençoe a sua atitude. Cara, presente maravilhoso, vocês já viram a pilha de jogos de Inés. Cara, maravilhoso, só tenho a agradecer o seu bom coração. E realmente, só isso mesmo, só agradecer, eu fico até... Presente é complicado, porque você fica sem jeito, né? Você ganha assim, você fica pouca, né? Mas só tenho a agradecer mesmo e desejar o melhor sempre para você Marcos. Muito obrigado, cara, e também pela nossa amizade, né? Então vamos conferir pessoal o que eu ganhei aqui do Marcos. Ó, essa pilha aqui, como eu já mostrei no começo do vídeo, tá? Tem nessa pilha aqui, eu já testei, a maioria aqui funciona, tá pessoal? Um conversor aqui, né? De 72 pino para 60 pino. Aqui, ó, 72, 60, um conversorzinho, tá? Praticamente aqui tudo funciona. Eu vou explicar para vocês o que não funciona aqui, tá? Ó, tem esse jogo aqui, é... Mag... é Mag Max, né? Não é... é C, não é C, é Mag mesmo. Mag Max, tá? Vou mostrar rapidinho para vocês, para o vídeo não ficar longo. Esse Super 98 aqui, que de 98 não tem nada, só ficar repetindo os jogos. Vocês sabem como é que é, né? Acho que tem uma lista de 20, repete... Repete tudo. E não tem Street Fighter, tá pessoal? Isso aqui era para... Usavam muito isso para iludir o pessoal para fazer comprar esse tipo de cartuchinha aqui. Eu lembro da época, meu, era um pega... Um pega otário. Tremendo. É... Baseball. Tem bastante jogo de esporte. E todos esses aqui estão funcionando, tá pessoal? Ó, de basquete. Isso aqui de basquete é legalzinho, hein? Isso aqui é da hora. Tem até intro. Cara, show de bola. Tênis. Olha aí, ó. E olha que veio do ferro velho, pessoal. Tá até limpinho, viu? Eu ainda não limpei elas não, ó. Tá até que bem conservadinha. Aí, FIFA 96. Só que o que acontece? Esse FIFA, ele veio sem chip, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se dá para abrir rapidinho para vocês aqui. Ó. Tá sem. Aí, o que eu vou fazer? Tem um chipzinho aqui. Eu vou usar essa capinha. Eu só vou trocar a labelzinha. Para mim serve. Ótimo. E esse joguinho aqui que sete... É, são sete jogos em um, né? Cara, meu. Eu amei esse presente. Não tem como não amar, né? E só tenho mesmo a agradecer o Marco aí. Marco, cara. Mais uma vez. Muito obrigado, tá? Como eu sempre falo. Pela nossa amizade, né? E por tudo aí, cara. Valeu mesmo. Então, pessoal. É isso aí. Vim trazer para vocês mais um presente do nosso amigo Marco, beleza? É isso aí. Valeu. Falou. É nóis. Vim trazer para vocês. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma